Nos dias atuais se usa um revólver, uma faca, pode ser um pedaço de madeira, pode ser até colocar um veneno na comida de outro. São várias coisas, tudo isso é um assassinato doloso, com a intenção de causar dano, com a intenção de tirar a vida de outra pessoa. Então tudo isso é aí chamado doloso, um assassinato julgado e condenado como doloso. Então houve a intenção de matar. Agora veja bem que para Jesus, então a pessoa não precisa nem pegar uma arma, nem fazer nada para matar o outro. Basta ele ter no coração o desejo que o outro morra, então é o pecado de não matarás. Ele está infringindo esse pecado, ele está desejando a morte do outro. Então para Jesus, ele diz que isso aí já é o pecado de matar. Então tudo que é feito com a intenção já de matar, de destruir a vida da outra pessoa, já é esse pecado, já é intentar contra a vida. Então para Jesus, nós estamos vendo o Novo Testamento, o Cristianismo, então você deve saber isso. Toda vez que vem o ódio em você e o desejo que outra pessoa morra, então isso já é o pecado aí. Você está transgredindo já esse mandamento, não matarás. No tópico 3, homicídio culposo, números 35, 22 e 25. Era o crime involuntário e acidental, razão pela qual o autor não devia morrer. E a lei estabeleceu o procedimento a ser seguido para livrar o réu da pena de morte. Ele precisava se refugiar numa das cidades de refúgio, até provar que o homicídio fora acidental. Veja Deuteronômio 19, 4 a 6. A outra maneira de escapar das mãos do Vingador do Sangue, era agarrar-se nas pontas do altar. Êxodo 21, 12 e 14 e 1º de Reis 1, 50 e 51. Esses dois recursos equivalem ao habeas corpus concedido atualmente. Então aqui já é o homicídio, não é o doloso, não é com a intenção de causar o dano, com a intenção de matar. Mas aqui já é o homicídio em que a pessoa não pensava em matar o outro. Então um acidente aconteceu. Uma tragédia aconteceu. A pessoa não desejou. Então nesses casos, essa pessoa não deveria sofrer a pena capital. Ou seja, não deveria ser morto por causa disso. Porque ele não intentou tirar a vida do outro. Ele não fez nada para que acontecesse isso. Não era o objetivo dele matar. Então aconteceu um acidente de repente. Uma pessoa estava, por exemplo, dirigindo um carro para uma rua. De repente uma criança atravessa a rua sem olhar para um lado nem para o outro. E entra na frente do carro. A pessoa acabou atropelando essa criança e matou. Ele não teve a intenção. Ele não pensou que ia acontecer isso. Ele nem sonhava que isso poderia ocorrer. Foi um susto para ele. Mas aconteceu. Então a pessoa foi morta. Essa criança morreu. Então não foi a intenção desse motorista fazer isso. Mas aconteceu. Então nesse caso, ele não pode morrer por causa disso. Veja bem. Então ele não teve culpa desse assassinato. Então aí, no caso, daquele tempo que foi criada então essa lei. Quando alguém matasse alguém por acidente. Por exemplo, estava lá com um machado cortando lenha, cortando uma árvore. Aí o machado escapora do cabo. Parte na árvore, pula e cai lá na cabeça da pessoa. Matou a pessoa. Então, esse que matou, ele não premeditou. Ele nem sonhava que ia acontecer isso. Mas a outra pessoa morreu. Mas quando chegam os parentes, os amigos, o que acontece? Quando vê a pessoa morta, imagina o que? Ele matou meu parente. Então ele quer matar essa pessoa, porque ele pensava logo na lei. Se ele matou, ele tem que morrer. Então a primeira intenção da pessoa é matar aquele que matou. Por isso que é um perigo, né? As multidões, eles lincham a pessoa sem ter nenhum tipo de julgamento. Apenas no ver que aconteceu alguma coisa. Eles não querem saber se foi um acidente. Não querem saber se foi sem querer. Não querem saber de nada. O julgamento humano geralmente é para o mal. Então a pessoa já olha e já quer logo matar a pessoa que matou. Então é um perigo isso. Por isso que devem existir as leis, as normas, né? A ser seguida. Deve haver o julgamento. Então Deus criou o quê? Deus criou um sistema de cidades de refúgio. Então são seis cidades aí. Três de um lado do Jordão, três do outro lado do Jordão. Você veja aí direitinho o mapa. Então essas cidades eram cidades de refúgio. Havia estradas largas, fáceis para a pessoa chegar o mais rápido possível a essa cidade se ele cometesse um assassinato sem querer. É claro que muita gente cometia o assassinato por querer, pré-meditado. Era um assassinato, um homicídio que era doloso. Mas ele tentava fazer com que esse homicídio doloso fosse considerado culposo. Então sem querer. Então ele corria também para essa cidade. Lá nessa cidade tinham ali os juízes que ficariam a porta e receberiam essa pessoa e ali ele seria julgado. Então se se descobrisse que o que ele cometeu foi um homicídio doloso, ele teve intenção de matar, então ele seria apedrejado. Ou se aplicaria outra pena de julgar ele de cima lá do monte, alguma coisa assim. E o outro que chegou ali e ele foi julgado e se descobriu que ele não teve culpa, que ele foi um homicídio então culposo, ou seja, ele não teve intenção de matar, então ele ficaria nessa cidade. E qual o tempo da pena dele? Ele ficaria na cidade até que o sumo sacerdote ali morresse. Então até que aquele líder espiritual que representava Deus ali morresse. E a partir daí então ele estaria livre. Ninguém poderia tocá-lo nem matá-lo, mesmo que ele tivesse matado outra pessoa. Porque foi considerado acidental. Ele não teve intenção de matar. Veja só que tudo isso tem significado para nós. Nós pecamos, nós muitas vezes desejamos a morte de alguém, deveríamos ser mortos por causa disso. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, que é a nossa cidade de refúgio, e ao mesmo tempo nosso sumo sacerdote, ele então deu a vida por nós. Ele morreu em nosso lugar. Então a nossa culpa foi tirada. Nossa culpa estava sobre ele. E ele ao mesmo tempo é o nosso refúgio. Ele diz, Então veja só, Jesus é a nossa cidade de refúgio. Corra para Jesus. Nós estamos em pecado, nós transgredimos, nós merecemos morrer, mas nós corremos para Jesus. É a nossa cidade de refúgio. Ele morreu em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados sobre ele. Veja que tudo tem um significado maravilhoso na palavra de Deus. Então havia ainda uma outra possibilidade, o que ocorreu com o irmão de Salomão, filho de Davi. Quando ele soube que Salomão aqui ia se tornar o rei, então o que ele fez? Ele correu e pegou nas pontas do altar. E ali, então, ele estava protegido. Não poderia ninguém matá-lo. Então ele teve que ser convencido. Só saiu porque Salomão disse, Eu não vou te matar. Então ele saiu. Largou ali, então, das pontas do altar. Então ali ele estava protegido também. Então só havia essas duas possibilidades de alguém escapar por cometer um homicídio, um assassinato, por tirar a vida de alguém. Então, aqui, as cidades de refúgio eram utilizadas para aquele que matou sem a intenção de matar. Que é chamado, então, de homicídio culposo. Então às vezes a pessoa vai por aí e bate o carro e de repente mata alguém. E aí a pessoa, um perito, vai lá analisar o que aconteceu. E você tem que ver. Se ele colocou lá, aqui, foi um homicídio, então, doloso. Às vezes ele pode até te perguntar. Eu coloco doloso ou culposo? Muitas vezes a pessoa pensa, não, culposo, eu não tenho culpa não. Não coloca culposo, não coloca doloso mesmo. Então a pessoa mesmo precisa estar condenando. Porque doloso é que cometeu dolo, é que teve a intenção de matar. E culposo é que a pessoa não teve culpa. Parece interessante isso, né? A pessoa parece uma coisa contrária. Veja bem. Se você fala culposo, é bom para você. Mas se você falar doloso, é ruim para você. Então parece, no nosso pensamento, quando ouve essas duas palavras, parece que a gente escolhe na hora. Não, não, coloca aí que é doloso. Não coloca que é culposo, não tenho culpa não. Então a pessoa pensa assim. Mas é o contrário. Quando é doloso, é que você teve a intenção de matar. Então, é doloso. Você merece a morte, na verdade. E quando é culposo, então você não teve a intenção de matar. Então hoje o que acontece? Existe aí o habeas corpus. É um documento dado, assinado pelo juiz, e dando a você a possibilidade de não ser preso, de aguardar um julgamento, em liberdade, e você está livre. Agora existem restrições, por exemplo, que vai dizer, você não pode sair da cidade, ou você não pode sair do país. Então vai ser estudada a sua situação. Você tem uma residência fixa, você tem um emprego, então tudo vai ser analisado. E se há algum risco para a sociedade, se você ficar livre. Então tudo isso é analisado, e aí vai se fazer esse habeas corpus, que vai dar a garantia de que você vai aguardar o julgamento em liberdade. Agora nós sabemos que muitas vezes esse habeas corpus é dado também para a pessoa, mesmo que ele tenha culpa pelo assassinato. Hoje nós vemos muito isso ocorrer. A pessoa teve culpa. Todos sabem que ele teve culpa, mas como ele não foi julgado, não foi condenado, então ninguém pode ser julgado, condenado, ou não se haver o julgamento. Então muitas vezes é concedido esse habeas corpus, que é exatamente para esperar o julgamento. Parte número 4. Punição. Então tópico 1, o sangue de Abel. Tópico 2, o vingador. Tópico 3, a expiação pela vida. Tópico 1, o sangue de Abel. O termo sangue de Abel em A voz do sangue do teu irmão clama-me em desde a terra, Gênesis 4, 10, está no plural no hebraico. Que segundo o Talmud, a antiga literatura religiosa dos judeus, significa sangue de sua descendência. Ou seja, todo aquele que destruiu a vida em Israel, a escritura reputa como se tivesse destruído o mundo inteiro. Tal crime interrompe para sempre a posteridade da vítima. Em Hebreus é dito que o sangue da expiação de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus 12, 24. Isso porque o sangue de Jesus clama por misericórdia, mas o de Abel por vingança. Gênesis 4, 10, 11. Então veja bem, a ideia dos judeus é que quando Abel morreu, ele ia ter vários descendentes. Então com o assassinato dele, parou isso aí, parou em Abel. Ele não teve filhos, não teve uma família, não teve continuidade na sua vida. Então para eles, esse sangue de Abel aí, significa isso. Nós sabemos que o sangue de Abel aí, significa que Abel, ele na verdade, ofereceu a Deus a sua própria vida, quando fez aquele sacrifício. Como ele não poderia matar a si próprio e oferecer a Deus, ele pegou um animal e ofereceu o sangue desse animal em lugar do seu próprio sangue. Então ele ofereceu uma vida em lugar da sua vida. Então Deus aceitou esse sacrifício porque esse sacrifício, ele era o que? Uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Então nós teríamos que morrer, nós merecíamos morrer numa cruz, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi molado, foi sacrificado em nosso lugar. Então ele nos substituiu na cruz. Então ele deu a sua própria vida porque ele não tinha substituto. Ninguém poderia morrer no lugar de Jesus. Só Jesus nunca pecou. Então ele morreu em nosso lugar. Ele foi, então, o sacrifício vivo de Deus em nosso lugar. Já Caim ofereceu o que havia ali. E aí